Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. A gente recebe hoje o Guilherme Fiuza. O Guilherme é jornalista, escritor, roteirista e um observador bastante crítico da política nacional, né Guilherme? E ele já há 30 anos escreve sobre isso, há 15 anos mais dedicado à política, especificamente com suas colunas. Mas, já que você já está há tanto tempo observando o que acontece, não é fácil, porque não é para iniciantes, não é para amadores o Brasil. Mas você imaginava que a gente fosse chegar a essa situação política tão polarizada que a gente vê hoje, Guilherme? Obrigada pela entrevista. Obrigado, Denise, pelo convite. Eu não imaginava, não cantei essa pedra. Eu achava o contrário, que essa polarização, que me parece bem artificial, artificial pelo seguinte, porque ela traz um falso dilema entre o que seria a ditadura de 64, voltar à ditadura de 64 e ter uma saída democrática. A saída democrática seria o PT. Então, isso é falso, é mentira. Não só porque o PT não é saída para nada, porque já está experimentado aí e a experiência é trágica, não precisamos entrar em detalhes, como porque também não há um modus operandi democrático na maneira do PT fazer política, como nós também vimos do PT no governo. Aparelhou as instituições, tentou controlar a imprensa, foi altamente agressivo em vários aspectos, por exemplo, tentativa de obstrução de justiça na Lava Jato, foi altamente antidemocrático. Então, eu achava, quer dizer, a partir da denúncia do Janot contra o Temer, que foi ali quando as cartas da recuperação pós-impeachment se embaralharam um pouco, foi se criando essa falsa polarização, e eu achava que ela ia se desfazer pelo artificialismo, porque o Bolsonaro, a alternativa ao Bolsonaro, parecia, pelo menos surgiu como uma bolha, como ali um personagem quase folclórico, com um certo gueto de seguidores. Mas eu acho que houve uma eficácia, especialmente da parte do petismo, de levar adiante essa ideia de que o Brasil estava ameaçado de voltar ao regime de 1964. Então, assim, isso, de alguma maneira, deu uma embaçada no quadro. O PT, por conta das firulas do Janot, das denúncias falsas, das tentativas de jogar areia nos olhos da plateia, meio tentando dizer que políticos são todos iguais, isso desbotou um pouco o assalto do PT. Que não porque nós somos contra o PT, mas que era o que tinha que estar no centro do debate, porque é a experiência vivida do Brasil em década e meia. Isso saiu da Berlinda, mesmo com o Lula preso, e nós continuamos nessa polarização impressionante. E, Guilherme, você acha que o Jair Bolsonaro está em condições de fazer tudo que as pessoas estão esperando que ele faça? Você acha que ele, porque ele não tem nenhuma experiência no Executivo, é uma pessoa que fala bastante, mas a gente ainda não viu fazer. O que você acha? Pois é, eu acho que o próprio Jair Bolsonaro está se fazendo essa pergunta nesse momento, imagino. porque ele, de repente, foi investido, pelo menos até agora, de uma enorme expectativa, como você bem descreveu, que é uma expectativa que vai além da biografia dele, vai além do desenho das parcerias dele. E aí são as mágicas da política, às vezes elas dão certo, no sentido de que, se é essa demanda, se é esse espaço que está para ser ocupado, não por um candidato restrito ou caricato, ou que poderia ser um defensor de certos valores conservadores, ou de classe militar, mas alguém que teria a responsabilidade de fazer uma grande convergência no país, de projetos e tal. O estadista, a gente não sabe ainda quem são os novos estadistas aí, mas o grande estadista, ele se transforma. Se for o Bolsonaro mesmo, o eleito, que é o favorito nesse momento, parece estar bem à frente, terá que emergir um outro Bolsonaro, para ele próprio. Acho que ele mesmo, diante do espelho, vai ter que dar um upgrade ali naquele personagem. Vamos ver. E o pessoal do mercado, que eu acompanho diariamente, está contando muito que o Bolsonaro vai fazer as reformas. Quando o Bolsonaro está na frente das pesquisas, o mercado sobe, e a explicação é sempre essa. Você acredita que ele pode sim fazer as reformas? Porque quando ele começa a falar, a gente fica com alguma dúvida, né? É, eu tenho a impressão de que o mercado apostou, o mercado especulou no Bolsonaro. Acho que essa polarização, da qual a gente falava no início da conversa, de forma até bem crítica, indesejável, eu acho que ela é indesejável, esse acirramento não contribui. E acho que o mercado, talvez um pouco, por um certo medo de que não houvesse, e como acabou não havendo, mas eu já não sei se não haveria mesmo, ou se foi graças à especulação, vai saber. As pesquisas, todo mundo chutando, todo mundo especulando, profecia autorrealizável. Está aí realizada já, a polarização com certeza. E o mercado apostou num coringa, que seria o Bolsonaro. Quer dizer, o mercado apostou que o Bolsonaro seria mais do que o perfil e a biografia dele diziam. Se vai fazer as reformas, a gente não sabe, por exemplo, tem alguns personagens da política do grupo do Bolsonaro, do núcleo duro do Bolsonaro, que falam sobre a Previdência de uma maneira preocupante, eu acho. Tipo, o rombo da Previdência não é exatamente um problema. Isso acho muito preocupante, porque o rombo da Previdência é um enorme problema. Quando a gente acha que essa discussão, essa dúvida sobre o buraco da Previdência fica para trás, aí tem alguém que volta com ele aí. Aí a dúvida é o que vai prevalecer, porque o Paulo Guedes, que é um economista liberal, mas que não esteve, se não me engano, não esteve no setor público, não tem experiência de Banco Central, se não me engano, posso estar enganado, mas ele é principalmente conhecido como um agente do mercado financeiro privado, mas ele traz, a persona do Paulo Guedes, o discurso, traz a ideia de que sim, as reformas do Estado, não há nenhuma genialidade, não há nenhuma grande sacada nas reformas que têm que ser feitas, elas são óbvias, elas estão colocadas claramente, são questões fiscais, questões de sustentabilidade econômico-financeira, a questão da Previdência não é nenhuma novidade, você vê chutadores como Ciro Gomes tentando dizer que não, que não vai tirar direitos, mas é como se a população envelhecesse no mundo todo e levasse esse problema a todos os países do mundo, menos ao Brasil. É claro que nós temos esse problema e é claro que nós temos que reformar e alguns direitos que são hoje abusivos pela estrutura terão que ser mexidos. Se o grupo do Bolsonaro vai fazer isso, a gente ainda precisa que eles nos deixem isso mais claro. Guilherme, uma outra fonte de otimismo para as pessoas que acreditam nas reformas agora é a grande bancada que o PSL elegeu, é a segunda maior bancada, só perde para o PT, mas existe uma crítica ou um receio de que essa bancada não é necessariamente reformista, ela é uma bancada conservadora, então eles compartilham de um pensamento conservador e não de um pensamento reformista. Como é que você está vendo isso aí, a possibilidade de apoio ou falta de apoio para uma reforma dessa bancada nova? Eu acho que isso não é um problema, acho que isso nunca é um problema quando o poder executivo lidera, lidera bem. Quem determina a marcha dos acontecimentos, a agenda de poder no Brasil, é o poder executivo, sempre foi. O legislativo vem a reboque, até mesmo quando tem que ter impeachment e tal, o legislativo sente o cheiro, vê para onde o vento está indo e adere, o legislativo adere. Como você falou de conservadorismo, ele é conservador em vários sentidos, e ele é fisiológico, não todo, mas numa certa parcela também. Então se for o Bolsonaro, se for o Haddad também, acho que o Haddad é mais difícil de ganhar a eleição e é mais difícil da gente imaginar quem seria o interlocutor, quem seria o vendedor da mensagem. Eu realmente não sei quem seria. Falam, por exemplo, em Marcos Lisboa, que o PT chamaria o Marcos Lisboa para compor, mas até esse momento, aos 45 do segundo tempo, não tem nenhuma indicação de que vai haver. Então são aqueles economistas chiitas mesmo, que ajudaram na destruição do país, que estão lá com o Haddad. Será que ele não podia chamar o Meirelles, como diz o Meirelles aí? Talvez. Um Meirelles, um Marcos Lisboa, quer dizer, eu acho que um personagem desse, sim, seria um bom vendedor da agenda. Do lado do Bolsonaro, aparentemente, o Paulo Guedes. Esse já está dado aí há muito tempo. E se isso for bem feito e bem colocado, acho que um governo novo, com a legitimidade que tem, o frescor, a força do início de um governo, é muito grande e leva o Congresso junto, com certeza. Você sentiu aí alguma pista de que poderia ter essa mudança no Congresso? Foi, eu acho que a maior surpresa, talvez, foi a queda de caciques, como o Romero Juncá, que ninguém esperava que fosse cair, e uma renovação tão grande do Congresso, que a gente fica muito olhando para a eleição presidencial, esquece um pouquinho de olhar. Uma renovação enorme. Você sentiu que isso vinha? É, não cantei essa pedra também, não sou um bom cantor de pedras, sou cantador, e também não sei se isso é um Eldorado, se isso é uma ótima, ou se é uma boa, não é tão boa. Vamos ver, porque essa ideia, eu acho que aquele papo de não reeleja ninguém, por exemplo, é altamente reacionário. Eu acho esse papo nada moderno, nada renovador. Eu acho ele até meio fascista. Quer dizer, não de reeleger os deputados? Por quê? Porque existem, quer dizer, existe a história, existem as práticas, existe a vida vivida, existe o conhecimento acumulado. Nem todo mundo é pilantra, nem todo mundo é picareta. Tem muita gente com trabalho importante. E mais, é uma democracia? Ela é representativa? De alguma maneira, aquelas pessoas que estão lá representam outras. Nem toda representação é doente. Então, essa ideia, eu vi muito, vindo aí nessa onda de renovação, personagens que não têm capacidade de articulação política, não têm conhecimento do poder público. Isso faz falta. E esses personagens vindos de banho tomado, como se estivessem descendo no planeta Terra anteontem, e com as suas cartilhas, que são impecáveis. Mas nós dois podemos escrever uma cartilha impecável aqui também. É muito bom isso que você está destacando. Não tem dúvida de que a gente ter a possibilidade, sim, de remover aqueles que pareciam irremovíveis. Renan Calheiros está aí. Não sei se tem algum simpatizante do Renan Calheiros entre quem está nos assistindo. E delegeu o filho também, né? E delegeu o filho. Mas tudo bem, a tua premissa está perfeita. É uma grande renovação. É bom que tenha a força de renovar, porque realmente você não conseguir mexer nunca no status quo é muito ruim. Mas vamos ver que configuração nova é essa, porque, bem entre esses novos, o Tiririca já foi novo em algum momento. Tem várias aberrações entre as novidades. Vamos olhar com calma. Temos várias. Vamos esperar para ver lá no Congresso o que eles vão fazer. Antes da gente encerrar, eu queria dar uma passada nas eleições estaduais, nos dois principais colégios, Rio e São Paulo. Eu queria que a gente desse palácio um pouquinho de Rio e São Paulo. São Paulo, a gente está com o Dória, do PSDB, no segundo turno, junto com o Márcio França, do PSB, que foi uma zebra. Todo mundo esperava o Paulo Skaff. O Paulo Skaff agora está apoiando o Márcio França. Como é que você está vendo a corrida eleitoral? Você está acompanhando o São Paulo também? Como é que você está vendo essa corrida eleitoral? Foi surpresa também? Não, eu acho que o Dória chegou a ser um presidenciável, né? No início da corrida. E o Dória, eu acho que era o personagem que estava encarnando melhor o discurso que o Brasil precisaria, que o mercado desejaria até. Um reformista mais moderno, ou pelo menos com um pacote, uma biografia mais moderna do que a do Bolsonaro. acredito que ele não tenha tido uma performance melhor no primeiro turno, talvez por causa da própria arrogância dele, acho que, ou, não sei, ou dos seus circundantes que tentaram trazê-lo, talvez já diretamente para a presidência da República, e isso parece que não pegou muito bem. Mas, de qualquer forma, ainda é favorito, pelo que eu estou entendendo. E, não sei se... Aqui a gente não está falando de torcida, mas está claro aqui que eu trouxe os valores que eu acho que podem ser mais positivos para o maior estado da federação. Em Minas, a gente tem esse dilema entre o Novo, do Partido Novo, e o Tucano, então, aparentemente, o Tucano vai perder por ser velho, mas aí toca naquela questão que me é muito cara. Eu acho que o Antônio Anastasia é um bom gestor, e já mostrou isso, foi relator do impeachment, inclusive é um bom político, e acho que está pagando o preço da associação com o Aécio Neves e de ser o velho. E o Novo é o novinho em folha. Então, para o próprio Partido Novo, que é louvável, e dizem que se o... Como é que é mesmo o nome do candidato do Novo? Como é o Zema. O Zema. Se o Zema vencer a eleição, o Gustavo Franco terá um papel importante na formação ali do governo e da política econômica, digamos, do Estado, que é um Estado enorme, importantíssimo. Isso é um dado importante, sendo o Gustavo, que é uma grande cabeça, como todos nós conhecemos. o Zema, eu não sei quem é. Mas o Anastasia, talvez, que é uma boa opção de gestão, talvez perca por conta desse preconceito contra o velho. Isso que eu estava querendo dizer. E aqui no Rio, você é eleitor aqui? Sim. Você ficou surpreso também? Fiquei. Fiquei muito surpreso e acho que aqui também é um pouco esse vento da renovação no aspecto irracional dele, digamos, no aspecto preconceituoso da renovação. Só o fato de você nunca ter ouvido falar já é credencial. Isso não é inteligente. Então, o candidato Witzel, que apareceu, que eu não conheço bem, mas ele aparece na onda Bolsonaro, que virou o grande eleitor, aparentemente, embora não tenha expressado apoio ao Witzel, mas ele aparece nessa onda com um discurso que me parece autoritário. O Witzel falando, às vezes, me lembra a minha infância. Aqueles personagens do prendo e arrebento, prepotência, isso a gente também não quer. Eu queria propor que a gente falasse um pouquinho do seu livro que você está lançando. Lançou em agosto. Sim. O Manual do Covarde, do Palácio, a Cadeia, sem tirar a máscara. Explica um pouco. Dá para a gente mais ou menos deduzir o que está aqui dentro. Eu já li. Queria que você falasse um pouquinho da sua inspiração, qual o tempo que você aborda aqui, quais casos que você aborda aqui no livro, por favor. Exatamente, Denise. É um livro contemporâneo, como nós comentávamos aqui, ele quase que se mistura com o tempo presente mesmo. Eu entreguei a editora Record pouco antes da campanha eleitoral começar, já quando havia prisão do Lula. E ele fala justamente das falsas causas progressistas. Ele fala, eu acho, de um mal que é o mal da humanidade no século XXI, que é a afetação de solidariedade. Quer dizer, pegaram as bandeiras humanitárias, que são, não preciso nem dizer, são essenciais, são fundamentais, e transformaram em propaganda, transformaram em truque para ganhar eleição, truque para ganhar dinheiro, em selos de virtude inexistente. Então, o Manual do Covarde está falando justamente desses personagens. Acho que o Lula é o símbolo principal, porque era aquele que encarnava a redenção social, o homem que vem da pobreza e que vai fazer a justiça defendendo os pobres e que leva ao limite essa proposta, sendo que está usando ela para depenar e esfolar justamente os pobres. Quase como a situação do padre pedófilo, aquele que é investido da autoridade, da confiança, da proteção para ser o predador do seu protegido. os altruístas que afetam valores humanitários, solidários e que são os personagens mais egoístas do mundo. Esses são os covarde. Guilherme é sempre polêmico. Guilherme, super obrigada. Então, o livro dele Nas Melhores Casas do Ramo. Obrigada. Muito obrigado a você, Denise, pelo ótimo papo. Muito obrigada a você e até uma próxima. Agradeço. 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 Agradeço.